Foi publicado no Diário Oficial da União, da última quinta-feira, dia 5 de agosto, o Acordo de Cooperação Técnica para a Implantação do Projeto Piloto Famílias Fortes, aqui em Paracatu. Saiba mais sobre este projeto na matéria a seguir. O objetivo do projeto Famílias Fortes é promover os processos de proteção e construção de resiliência familiar e a redução dos riscos relacionados a comportamentos problemáticos. O projeto será executado pela Secretaria Nacional da Família e o município de Paracatu e visa o fortalecimento dos vínculos familiares e o desenvolvimento de habilidades sociais, promovendo o bem-estar dos membros das famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Um projeto de grande valia para o município de Paracatu. Um acordo desse projeto piloto que foi assinado no município de Paracatu junto com a Secretaria Nacional da Família, atendendo o requerimento que nós apresentamos aqui na casa e na visita que nós fizemos à nossa ministra Damares. Foi assinado esse acordo que trouxe realmente para o Paracatu, vai trazer para o Paracatu algo muito forte, porque vai fortalecer o vínculo familiar. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. É, porque é dentro de uma casa, dentro de uma família que se forma os valores, os princípios, né? E se nós trabalhamos em ajudar essas famílias que às vezes não têm condição, não teve acesso ao conhecimento, à educação, tendo profissionais que vão desenvolver esse projeto, isso vai ajudar bastante as nossas famílias.